O Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso, a oração que Jesus nos ensinou. O Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. 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 Amém.